Salve, salve galera! Legal, estou com o Feiro aqui que veio de Belo Horizonte para Ministério. Primeiro curso de grafite aqui em Cascavel. Feiro, prazer enorme receber você na cidade de Cascavel. Piscina massa pra caramba, né cara? Gostei que você falasse aí da satisfação do trabalho que vocês fazem aí em todo o Brasil. Pô, pra gente é uma satisfação muito grande estar vindo pra Cascavel. É a primeira vez que eu venho pra cá, acho que o Ed também. E a gente vem pra cá pra passar o pouco que a gente sabe, pra ajudar essa galera que tá começando também. Já tem uma caminhada também, não só quem tá começando, mas quem já tem uma caminhada. E a gente poder ajudar com o nosso trabalho, pra nós é maravilhoso. Pô, e é legal. Hoje o grafite realmente é uma realidade, uma arte. Hoje no mundo inteiro, né? E no Brasil solidificou e Cascavel também tomando força. Sim, com fé em Deus. E a ideia é que cresça cada vez mais, né? Enfim, conseguir ter mais espaço, que é um trabalho muito bonito e é um trabalho que leva mais alegria pra toda a sociedade. Maravilha, Feiro. Seja muito bem-vindo. Conta com a gente. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. Obrigadão. Isso aí, galera. Obrigado.